Essa parte técnica é engraçada porque eu lembrei agora de uma coisa muito engraçada que os caras falaram do Fallout, que é um jogo também que é bem bugado, que a galera fala. E o trem no jogo é um boneco correndo embaixo da terra assim, o trem andar. O que eles não fizeram, o trilho, sabe? Então tem na internet, galera, olha, parece uma coisa de terror, é um boneco correndo embaixo da terra com o trem passando por cima, é horrível. Mas enfim, essas partes técnicas que você tem que usar pra criar um negócio é muito louco, né, cara? Você tá criando um negócio que o cara que desenvolveu o game não achou o problema, né? Então isso é muito louco, cara. Você é praticamente um gênio dentro do negócio. Gênio do jeitinho, né? Gênio do jeitinho. Porque, na verdade, a gente acaba não precisando, pra você ter uma ideia, no World of War, que é o seguinte, o limite do quad quadro são mil objetos. O limite do quadro quadro são quatro mil. Já aumentou. O modo de fértil hoje, são doze mil. E eles vão aumentando, nem sei, eles nem têm acesso a esses dinos novos e tal. Mas aumentaram o nível tão alto que os cargos não ligam mais pra isso. Sim. Entendeu? É que antes, era mais pensado na performance, tinha muito mais um pensamento de performance. Porque o jogo, por exemplo, o Call of Duty 4, tem sete pets. O Modern Warzone, tem sete pets por semana. É, deve ter mais, eu acho. Entendeu? É muito fácil você lançar um jogo de qualquer jeito, e ir corrigindo online. Isso é uma coisa muito fácil. Antigamente, você tinha que fazer direito. Sim. Tinha que contratar uma equipe de beta-teste realmente boa pra testar, jogar exaustivamente. Ah, tchauzinho. É, alguns bugzinhos, cachalho. São bugs pequenos. Nada, assim, de você ter que mandar 30 gigas por semana no drop date. Vamos falar aí, ó. É que mudou, mudou muito, né, cara. Nos últimos... Vai, eu vou botar... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí